Olá pessoal, hoje nós vamos então para a parte 3, falando sobre o calendário secreto de 2023. Veja bem, tudo que eu falar aqui, embora tenha também a sustentação bíblica, ela também faz parte, existe uma série de variantes aqui que estão ancoradas na Kabbalah, muita gente conhece como Kabbalah, mas é Kabbalah, a Kabbalah judaica, que inclusive o satanismo abraça, então tem a numerologia kabbalística satânica pautada na numerologia da Kabbalah judaica, nos conhecimentos da Kabbalah judaica, que significa, em poucas palavras, te contar um segredo. Então, para que você entenda a Kabbalah ou a Kabbalah, assim como a alta magia, você não aprende num livro, não é uma coisa que você aprende, seria como dirigir um carro, como pilotar um avião. Eu posso dar para você um avião com combustível, com tudo preparado para voar, se você não teve um mestre para te ensinar a conduzir, a pilotar o avião, o avião não sai do chão, não é? Eu posso te dar um carro com gasolina, tudo certinho, novo, zero bala, com a chave na tua mão, se você não souber dirigir, ou seja, se não tiver um mestre para te guiar, para te orientar, para te ensinar, você não dirige, tá bom? Não é algo autodidata. Assim na alta magia é, assim na Kabbalah é. E eu não tenho pretensão nenhuma aqui de ensinar a Kabbalah, nem os seus segredos, mesmo porque isso, em mãos erradas, causaria um dano bastante sério, uma vez que muitas pessoas tentariam brincar com isso, e isso não é uma coisa para você brincar, né? É a parte esotérica, é a parte mística judaica. Nós vamos falar um pouco do Talmud e do Torá. O Torá, vocês conhecem, é o Pentateuco. O Talmud é uma série de livros, né, onde existem discussões judaicas, são livros sagrados, muitos deles secretos, onde há discussões judaicas, rabínicas, a respeito do Torá, e chegam, muitas vezes, a conclusões diferentes daquelas das quais nós interpretamos. Eu quero compilar tudo isso, agregar também com a numerologia os cálculos satânicos, e nós vamos chegar numa data, tá? 2023. Eu quero que você entenda o porquê 2023, o que fundamenta isso, quais serão as possibilidades que poderão ocorrer, e se ocorrer, o que eu tenho que fazer. Isso exige de mim uma grande, enorme responsabilidade. Foram semanas preparando esses apontamentos, dias em oração e em consagração, para preparar esse conteúdo para vocês, e é um conteúdo que, de certa forma, em alguns casos aqui, me põe em risco, né? E, mais uma vez, eu peço as orações de vocês, peço as mãos estendidas, peço os joelhos dobrados, e peço que vocês compartilhem esse vídeo. Quanto mais informação o povo de Deus tiver, mais ferramentas você tem para combater o bom combate, né? Então, não adianta você ter um carro e não saber dirigir. Eu quero te ensinar a pilotar, né? Então, tudo que está ao nosso redor, ele ocorre na permissão de Deus, não é verdade? Então, tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Logo, nada fica fora desse tudo, não é isso? Então, até essa pandemia do coronavírus que está ocorrendo agora, embora eu já falei anteriormente, seja um teste para calcularmos a velocidade de uma pandemia, aonde ela tem que começar, qual o impacto econômico que isso causa, qual é o nível de superficiência, quanto que a população se submete às autoridades, a o confinamento, a uma vacina, ou até mesmo, quem sabe, uma lei marcial, né? Então, até quanto o ser humano está disposto a isso? Então, é um teste. Assim como a gente escutou estrondos, né? Lembro, vou colocar aqui as matérias, escutamos estrondos enormes, escutaram no mundo inteiro, não foi algo regional, foi algo planetário, e ninguém sabe explicar o que é. Estão calibrando as ondas Harp pela última vez. É o último ensaio, eu já avisei a vocês. É o último ensaio. E nesse último ensaio, eu creio que também Deus está dando a sua última trombetada. Deus está dando o seu último aviso ao seu povo. E essa pandemia, ela acontece na permissão de Deus. Eu creio nisso, evidentemente, não é? Não é que eles fazem, acontecem e tudo mais. Essa pandemia, ela nos fez mudar os nossos paradigmas, não é? Os nossos parâmetros. Por exemplo, a pandemia nos fez enxergar que todos nós, eu, você, todos nós somos iguais. Não existe, dentro de uma situação pandêmica, o maior, o menor. Não existe o pior, o melhor. Não existe o branco, o negro. Não existe o rico e nem o pobre, né? Não existe aqui o coxinha e nem o mortadela. Não existe política. Não existe o time de futebol. Não existe o apóstolo, o pastor, o bispo. Não existe a ovelha. Não há vencedores. Também não há perdedores. Não há católicos. Não há muçulmanos. Não há budistas. Não há evangélicos. Todos nós somos iguais. Não existe diferença alguma. Eu posso pegar o vírus, você também pode, né? Todos nós fomos feitos iguais. A imagem e semelhança é de Deus. E como humanos, nós somos falhos. Nós somos limitados. Nós somos pecadores. Nessa pandemia, nos fez enxergar essa nossa igualdade. Não adianta títulos. Não adianta cargos. Não adianta dinheiro. Não adianta poder. Nada pode te proteger de uma pandemia. Indo isso que é um teste, hein? Que não chega nem a atingir 0,25% de letalidade na população mundial. Evidentemente, você tem que tomar os cuidados prescritos para você não se contaminar. Evidentemente, Deus também diz para você ser prudente, né? Então, nós percebemos que nesse momento o orgulho acabou. O orgulho não leva a nada. Eu tenho visto nas redes sociais mais solidariedade. Eu tenho visto mais amor. Eu tenho visto mais diálogo, né? Quantas pessoas ficaram impactadas numa live que nós fizemos num diálogo com uma muçulmana, né? E algumas pessoas disseram que foram levadas lágrimas com uma muçulmana, né? Nós vamos conversar com muitas pessoas, atores, cientistas políticos, né? Então, isso tem dado abertura para nós ampliarmos o diálogo e destruirmos os muros que nos separam e construirmos mais pontes, né? Isso tem tirado de nós o orgulho, a vaidade, a soberba, achar que você é maior que o outro, olhar com o outro com desprezo. Esse vai para o céu, esse vai para o inferno, porque agora todos nós estamos iguais, não é? Todos nós estamos confinados. Todos nós corremos o mesmo risco e devemos seguir as mesmas instruções. Nós aprendemos com a pandemia que o dinheiro não compra tudo, né? Você não pode comprar todas as coisas. Você percebe que a pandemia é que a vaidade se esvai, né? Você não tem mais como ir ao cabeleireiro, não tem mais como fazer as unhas, né? Como ir para a academia, porque a academia está fechada, você só tem que fazer exercício em casa, você tem que se cuidar em casa mesmo, né? Nós percebemos nessa pandemia que o nosso sangue é igual, nosso sangue é vermelho. Da mesma cor do sangue de Jesus que nos remiu, que nos cobre, que foi derramado por amor a você e por amor a mim. Nessa pandemia, nós apreciamos e começamos a notar pessoas que antes nós não notávamos e nem sequer dávamos valor. Como ao coletor de lixo que colhe o lixo da sua casa, correndo o risco de contrair o vírus para que o lixo acumulado não cause mais doenças ainda, né? E eles estão lá, sem temer serem infectados para evitar mais infecções. Os porteiros passam a ser lembrados agora, né? Os padeiros que fazem o nosso pão a cada dia, que as padarias estão abertas, nós passamos a dar valor. Aos médicos, enfermeiros, equipes de limpeza que cuidam do hospital, nós temos um olhar diferente, né? Eles são pessoas que sempre estiveram aí nos socorrendo, mas nunca foram valorizados. Aos policiais que estão nas ruas, cujas rotinas não foram interrompidas, estão aí para defender o cidadão, estão aí para defender a você e a mim e muitas vezes a gente despreza, ignora e às vezes até fala mal. E quantos anônimos que estão se levantando e fazendo diferença com solidariedade, com amor, com piedade, né? Então nós aprendemos com essa pandemia que Jesus morreu por todos nós, que todos nós somos iguais. Não há o maior, não há o menor, não existe aquele que tem a capacidade de julgar as pessoas. A pandemia não é uma praga, mas eu creio que é na permissão de Deus um alerta para que você reflita que todos nós somos iguais, que sem saúde não adianta você ter dinheiro, sem saúde não adianta você ter poder, não adianta o seu cargo, não adianta o seu prestígio, sem saúde você é nada, sem Deus você é nada, né? Então, isso nos faz rever os nossos conceitos, faz quebrar nossos paradigmas, faz olharmos os nossos semelhantes de forma diferente, quanto a solidariedade, pessoas na sacada dos prédios cantando juntos, né? As pessoas fazendo lives para entreter uns aos outros, né? Então, é isso, de que vale o dinheiro, o poder, a fama, né? Se você está confinado ou se você contraiu uma doença, isso nos fez enxergar quão frágeis nós somos, quão pequenos nós somos, né? Eu vi nas lives, unindo famosos e anônimos, eu vi nas lives pessoas trocando suas experiências, trocando aprendizados, ensinando uns aos outros, incentivando uns aos outros, eu estou vendo mais solidariedade entre os humanos, eu estou vendo mais humanidade na Terra, mais humanidade entre os humanos. Não sei se você já tinha imaginado isso, mas foi a primeira reflexão que eu tive, sim, permissão de Deus, para que nós pudéssemos nos ver no espelho de Deus e soubéssemos o quão pequeno nós somos, quão frágeis nós somos e quão pífio é o nosso orgulho, a nossa avareza, a nossa ganância, porque de nada disso tem valor. Tudo isso passa, né? E diante de uma situação dessa, todos nós somos iguais. Agora imagina quando vier a grande tribulação. Imagina quando vier perseguição contra os cristãos. Imagina quando vier a verdadeira e grande pandemia, o colapso econômico, que vai ser muito pior do que a quebra da Bolsa de Nova York em 1929. Imagina só. E hoje eu fico pensando, você já pensou? Que uma pandemia iria unir mais as pessoas em todas as partes do mundo? Que iam destruir tantas barreiras? Iam construir tantas pontes? Então Deus está dando um sinal claro, um sinal indescritível, inefável. É o seu momento de você enxergar que todos nós somos iguais. Que não há maior, menor, pior, melhor. Não há branco, não há negro, não há rico, não há pobre, não há apóstolo, não há ovelha, não há vencedores, nem perdedores, não há católicos, evangélicos, não há partido político, nem time de futebol. Somos todos iguais. Somos todos humanos, falhos e limitados. E percebemos que o orgulho não leva a nada. Que o dinheiro não compra tudo. E que a vaidade nossa se esvai. Então, essas são as reflexões que nós passamos a ter através dessa pandemia. Mesmo assim, eu quero relembrá-los que existem sim uma nova ordem mundial em gestação. Se você já assistiu os nossos vídeos, Novos Hordos do Seclório, Eleições Americanas, Lei Marcial e Extermínio da População Mundial, A Série Apocalipse 1, 2 e 3, A Essência da Maldade 1, 2 e 3, Espadas e Fogo 1, 2 e 3, você vai começar a entender que existe esse controle. O caos mundial, decifrando códigos e tantos outros vídeos que estão no meu canal para te ensinar, para te dar norte, para te dar conhecimento. Porque o conhecimento, mais do que nunca nesse momento, ele é poder. Conhecimento te dá discernimento, sabedoria. O mundo te dá conhecimento, mas sabedoria só Deus, só o Espírito Santo. Então, você, meu irmão, está sendo observado. Hoje, através da inteligência artificial, você está sendo observado pelo seu reconhecimento facial, a placa do seu carro é fotografada de um satélite, todos os seus dados do computador são capturados na internet, né? E isso tudo acumula um banco de dados que estabelece um perfil. E através desses perfis, eles podem conduzir uma série de fatores, né? Entre eles, as técnicas de MKUltra, de mensagens subliminares, de implante de memórias e tudo mais. Eles estão preparando, sim, uma nova ordem mundial. Muitas vezes as pessoas não enxergam. Essas pessoas estão anestesiadas. E nesse vídeo, nessa série de vídeos, nós vamos despertar aqueles que dormem na força dele, né? Vocês sabiam, por exemplo, que os Estados Unidos é o maior financiador da Organização Mundial de Saúde, da OMS? É o maior financiador. Todo ano ele manda para a OMS 58 milhões de dólares. 58 milhões. O maior financiador é mais do que o dobro do que muitos países enviam. Então, os Estados Unidos, de certa forma, tem um certo controle sobre a OMS e controle também sobre as informações que lhes são passadas. Vocês repararam, por exemplo, que ninguém falou sobre Taiwan, os índices, como é que está o coronavírus, a pandemia em Taiwan. Ninguém fala sobre isso. Tem até um trecho, vou mostrar um vídeo, de um membro da OMS. Ele é um assistente diretor da OMS. Ele está dando uma entrevista e a entrevistadora pergunta O que a OMS tem a dizer sobre os dados do coronavírus em Taiwan? A pessoa fica muda, né? Você não está entendendo a minha pergunta? Próxima pergunta. Aí cai a linha. Tenta de novo. Nós queremos saber sua opinião sobre Taiwan. Pois é, a China tem feito um ótimo trabalho. Parabéns para vocês. Não fala de Taiwan. Pois é. Por que será? Por que será que não citaram Taiwan? Por que será que não falaram sobre os números pandêmicos, números de casos? Por que não aconteceu nada nem em Xangai e nem em Pequim? O que aconteceu que nada aconteceu nesses locais? Depois que a mídia começou a descobrir Pô, é um negócio que aconteceu na China. Xangai e Pequim não falam nada. Está tudo pianinho. Vocês não estão tendo vírus? Ou será que vocês já têm a vacina para o vírus? Né? Ou será que de alguma maneira vocês conseguiram blindar essa população? Aí depois começaram a aparecer números. Depois de que a mídia notou. Começaram a criar números, né? Maquiando números, né? A OMS, né? Repararam que o médico, vou colocar aqui também, ele falou sobre o coronavírus. Ele falou sobre o corona, né? E ele foi censurado pela China. Não podia falar do corona. Era uma coisa estratégica, secreta. O vírus foi espalhado com propósito. E ele falou. Ele foi censurado. Não podia mais falar. Misteriosamente, esse médico morre. Disseram que ele morreu de coronavírus. Claro, muito simples, né? É uma ótima camuflagem. Morreu de coronavírus, né? E aí a própria China, como vocês podem ver na matéria, ficou bastante revoltada com a morte desse médico. Por que a China se revoltou? Porque suspeitou, somou dois mais dois, o médico não morreu de morte natural. Ele morreu porque foi assassinado, né? Então, nós vemos alguns detalhes. Em 31 de janeiro de 2018, nós tivemos o chamado Lua Azul. Ou Grande Lua, né? Ou Lua Gigante. 31 de janeiro de 2018. Guardou esse número? 31 de janeiro, Lua Azul. Nós vamos entrar aqui em numerologia. Vamos entrar na Kabbalah. Vamos entrar no Talmud. Vamos entrar em áreas que muitas vezes não nos são permitidas entrar. E eu vou entrar junto com vocês devagar. Passo a passo para que você entenda, tá bom? Nem que eu tenha que dividir esse vídeo em duas partes, né? Nós tivemos uma outra grande lua, uma chamada também Lua Azul, né? Em outro ano-chave, 2020. Por que que 2020 é um ano-chave? A Economist previu muita coisa que aconteceu em 2020, né? O Brexit aconteceu em 2020, a pandemia. Jogos em Tóquio Olímpicos foram cancelados. A economia tem uma balada, né? Nós vemos aí alguns líderes tendo os seus poderes abalados e confrontados. Ameaças de guerra, né? O Irã ameaça os Estados Unidos, o Serviço de Inteligência Americana descobriu e o Trump deixou o sinal. Se o Irã atacar os Estados Unidos, ele vai acabar com a raça do Irã. Eles estão ameaçando atacar uma base militar americana no Iraque. Então, tudo que a revista Economist falou, até o presente momento, está acontecendo. Está no meu vídeo Decifrando Códigos. Foi gravado em 2019, tá? 2019, né? Então, 2020 é um ano importante. E houve essa grande lua, essa lua azul, ou lua gigante, ocorreu no dia 7 de abril de 2020. Dia 7 de abril. Faz pouco tempo, né? Eu estou gravando esse vídeo. Hoje é dia 9 de abril. 7 de abril teve uma grande lua, a lua azul. A próxima, sabe quanto vai ser? Vamos guardar as datas, tá? Vai ser dia 1º de agosto de 2023. A próxima lua azul, lua gigante, vai acontecer dia 1º de agosto de 2023. Vamos guardando essas datas. Lápis e papel na mão, se for necessário, para você ir anotando, tá bom? Volta o vídeo, começa de novo. Lápis e papel, anota para você poder acompanhar a linha de raciocínio, senão você se perde. A diferença de tempo entre a primeira lua, né? Grande lua, lua azul, que surgiu em 2018. Nós sabemos que 2018 é um ano importante, não é? Falamos que é importante porque comemorou 70 anos do Estado de Israel. Israel completou uma geração. Em 14 de maio de 2018, formou 70 anos, desde que Israel foi fundado como nação em 14 de maio de 1948. Falamos também dos sinais, das luas de sangue, das tétrades de luas de sangue, que também corroboram como presságios ou como júbilo de algo que aconteceu ou que vai acontecer. O período de espaço-tempo que ocorre desde a Lua, da Grande Lua, de 2018 até a Lua de 2023, que vai ocorrer dia 1º de agosto de 2023, a diferença entre elas de espaço é exatamente 1.211 dias. A diferença de espaço da Lua que ocorreu em 31 de janeiro de 2018 até a próxima Lua, em 1º de agosto de 2023, vai nos trazer um período temporal de 1.211 dias. Guarda esses números. Todos eles serão importantes para nós, tá bom? Nós sabemos que a Bíblia fala muito do número 1.260, não é? 1.260, o que é mesmo? Ah, sim, uma semana, Daniel, composta de sete anos, de sete dias, cada dia representando ali um ano, ou as 42 semanas, Daniel, metade, lembrando que o ano bíblico tem 30 dias, e não 31 ou 28, também não conta o ano bissexto, né? Então 1.260 é exatamente a metade, metade do período de tribulação, é a metade do período de tribulação, né? Seria equivalente ali aos 42 meses, né? Os 42 meses. E veja bem o que está acontecendo. Então, guardou essa data, ok? 1.260, familiar, está na Bíblia, tá bom? Fala sobre isso. Corresponde a 42 semanas das profecias bíblicas que estão em Daniel e também estão em Apocalipse, tá bom? Bom, dia 16 de setembro de 2023, né? Se nós somarmos com uma diferença aqui, porque a diferença de 1.260 dias para 1.211 dias, 1.211 para 1.260, quanto tempo falta, né? Quanto nós temos de espaço-tempo entre essas duas datas? 49 dias, é um número interessante, né? Porque é múltiplo de 7, 7 vezes 7, 49. Lembra das 7 semanas? Estamos entrando na numerologia aqui, tá entendendo? 49 dias, tá? É o espaço-tempo, de tempo. Então, no dia 16 de setembro de 2023, se nós somarmos mais 49 dias, porque por que 16 de setembro? Porque 16 de setembro, pelo calendário judaico, eles vão entrar no ano 5.784, pelo calendário judaico, que nós falamos já o ponto de partida. Depois nós vamos falar sobre um outro calendário paralelo, ver a diferença e entender como essas diferenças podem se igualar, ok? 16 de setembro de 2023, mais 49 dias. Por quê? Para completar os 1.260, isso aqui tem sinais cabalísticos aqui no meio, tá bom? Ou seja, onde vai dar o start? Onde vai dar o início? Onde começa a contagem de tempo? Nós vamos chegar exatamente no dia 4 de novembro de 2023. 4 do 11 de 2023. Então, nessa lacuna, nesse período de tempo, desses 49 dias, de 16 de setembro, mais os 49 dias, que é a diferença de tempo que nós já falamos entre as luas, porque isso tem fundamento também. Tudo no satanismo é pautado pela astrologia, pela numerologia cabalística, para que vocês entendam o conceito, que não é uma data aleatória que eles escolheram a dedo. Então, a partir do dia 16 de setembro, ou seja, onde eles comemoram o ano novo judaico, mais 49 dias, que é a diferença, uma entre a distância das luas e os 1.260 dias, que representa a metade da tribulação, ou seja, a contagem começaria no dia 4 do 11 de 2023. Nessa lacuna de tempo, existem três datas favoráveis para a Irmandade agir. 27 de setembro é favorável para eles. 31 de outubro é favorável para eles. E dia 2 de novembro, finados, é favorável para eles. Então, um desses dias poderá acontecer, se Deus assim permitir, poderá acontecer uma série de situações que nós vamos emoldurar aqui, tá? Uma série de situações que nós vamos colocar aqui, as possibilidades, as cartas que estão na mesa. Lembrando, se acontecer, Deus está conosco, Ele nos protege. Se Deus dilatar o tempo e não acontecer nesse momento, nós continuaremos com Deus e Ele continuará nos guiando, ok? Então, não é momento para medo, tá? Para alarido. Eu só estou dando aqui um alerta para você para que você esteja preparado. Eu sei das estratégias para cada etapa e eu vou ensinar para vocês cada etapa dessas estratégias, tá ok? Para que você não se perca no caminho, para que você não erre o caminho, para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, tá bom? Então, entendendo, né? O tempo de tribulação, pautado no livro do Daniel, é de sete semanas, né? Cada semana, sete anos. Então, sendo que cada ano, né? Cada período, cada dia da semana, é composto de sete anos. Então, vai dar 2.520 dias. Lembrando que é um calendário bíblico de 30 dias. Os sete anos da profecia de Daniel completam 2.520 dias, que vai dar exatamente 30 divididos em meses bíblicos, que são 30 dias bíblicos. Para você entender melhor, veja um vídeo nosso chamado Um Grito no Meio da Noite, tá bom? Então, a metade desse valor, a metade de 2.520, vai ser exatamente 1.260, tá? É a metade, metade do tempo, que vai começar a ser contada a partir de 4 do 11 de 2023. Estão entendendo? Começa aí. 4 anos de 2023. Começamos um período, que nós vamos chamar de tribulação. Agora, nós estamos em que momento? Princípio das dores. Guerras, rumores de guerras, terremotos, maremotos, harpe, pandemia, pestes, amores friando, iniquidades se espalhando, falsos profetas. Não se assustem, Jesus diz em Mateus 24. Isso é só o princípio das dores. Como nós falamos, quando a mulher começa a ter o princípio das dores, mulher aqui é representação de igreja, noiva, logo vem o parto. Então, levou nove meses a gestação, mas quando começam as contrações, é questão de horas, é pouco tempo. Então, estamos no princípio das dores. Quando começa o parto? Em 4 de novembro de 2023, tá bom? Pelas contas cabalísticas, judaicas e também satânicas. Se assim Deus permitir. Daniel 7, 25 diz assim, E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Mudar os tempos e a lei? Claro. Estabelecer o que mesmo? Uma nova ordem mundial. Ah, isso mesmo. E eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Daniel 7, 25. O que isso representa? Calendário persa. Um tempo, no singular, um ano. Tempos, no plural, dois anos. Então, somamos três anos. E metade de um tempo, três anos e meio. Então, durante três anos e meio, o anticristo vai ter total poder sobre a Terra, na grande tribulação. No início, ele vai se apresentar como o grande pacificador. É o primeiro cavalo de Apocalipse. O cavalo branco, né? Que entra com o arco nas mãos, sem flechas. Eu já falei sobre isso. O arco, grande poder militar. Cavalo branco, imponência. De príncipe, Napoleão, cavalo branco, né? Dom Pedro no cavalo branco, príncipe. Então, imponência, poder. Poder bélico. Tem um arco, mas não tem flechas. Não vai usar de arma por enquanto. Vai usar de diplomacia, vai usar de diálogo, né? E mais, onde estão as flechas mesmo? Eita, lá na nota de um dólar. Veja lá, novos oros do seclório. Treze flechas, uma mão numa águia, numa das patas da águia, uma das garras da águia, melhor, segurando treze flechas. E por que treze? A gente explica também no vídeo. E eu vi o homem vestido de linho. Outro texto aqui. Que estava sobre as águas do rio, o qual levantou o céu à sua mão direita e à sua mão esquerda. E jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria para um tempo. E tempos, e metade de um tempo. Quando viere, acabado de espalhar o poder do povo santo. E todas essas coisas serão cumpridas, né? Daniel 12, 7. Três anos e meio, profecias serão cumpridas. Três anos e meio, a igreja vai ter que passar pela tribulação. Nós vamos ter que ser provados e aprovados. Então te prepara que na tribulação vem mais cavalos aí, tá? Vem cavalo vermelho, representa a guerra. Vem cavalo amarelo, representa a peste, pandemia. Vem cavalo preto, que representa a morte. Então nessa etapa nós estaremos presentes, tá bom? Sua fé será aprovada. E eu lhe darei estratégia no tempo certo. Não tenha medo. Vou te dar as estratégias. Basta obedecer, basta acreditar, basta confiar e basta seguir o que a Bíblia nos diz. Porque o nosso manual de sobrevivência está aí, tá ok? Então, outro texto aqui. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Que se levanta a favor de quem? Dos filhos do seu povo. A meu favor, a seu favor. Se você for um legítimo cristão. E haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que a nação até aquele tempo. Então se alguém falar, Daniel, avivamento. Tá rolando avivamento aí, gente? O descende? Avivamento. Ah, esse ano vai. É o ano profético. O ato profético. Que agora o Brasil vai ser próspero. Esqueça. Esqueça. Fizemos um dia de jejum pelo Brasil, Daniel. Agora vai. Não vai. Foi manobra política. Esqueça isso. Olha o que a Bíblia diz, não o que os homens dizem. Haverão muitos falsos profetas. Gente, eu estou pagando alto preço de falar a verdade. Escuta essa palavra. Vai depender de você escutar ou não. Vida e morte. Bêncio e maldição. Eu sei o que eu estou falando, tá? Então haverá angústia, como nunca houve, desde que houve na ação, até aquele tempo. Mas naquele tempo, o que vai acontecer? Naquele tempo, no período da tribulação, guerra, pestes, pandemias, mortes. Se vocês terem uma ideia, com a gripe espanhola, não tinha um tempo de sepultar os cadáveres. Jogava na rua. Tinham cheiros fétidos na rua. Os cadáveres apodrecendo no meio da rua. Moscas, vermes, no meio da rua. Imagina isso. Pois é. É bom você imaginar. Mas, naquele tempo, livrar-se-á o seu povo. Eu, você, se estivermos no centro da sua vontade e se obedecer às estratégias. E todo aquele que for achado é escrito no livro. Daniel 12, 1. Então, para você estar no livro da vida, você tem que viver a Cristo. Se você é um cristão morno, esquece. Tá bom? Esquece. Seu nome não está no livro. Você fala que é cristão e fala mal dos outros? Fala que é cristão em mente e fofoca? Você não é cristão, não desculpa. Você não aprendeu os valores de Cristo. Fala que é cristão, mas não perdoa. A igreja que fala de perdão não perdoa? Fala de amor não ama? Hum? Tudo bem. Você tem que perdoar. É nosso dever. Não é dever conviver. Conviver não. José perdoou seus irmãos, mas não conviveu. Deu o melhor da terra e do Egito para eles, mas não conviveu. Mas perdoar é nossa função. Eu não sou obrigado a conviver com todos que me traíram. Não sou obrigado. Eu perdoei todos. Sem exceção. Né? Mas eu não convivo. Convivência é afinidade. É afinidade. Né? Isso que nos une. Não é? Apocalipse 12, 14. Presta atenção. E foram dadas a mulher asas de grande águia. Quem é a mulher? A noiva. A igreja. Duas asas de grande águia. Para que voasse para o deserto. Ao seu lugar. Onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo. Fora da vista da serpente. Apocalipse 12, 4. O que quer dizer isso? Muitos que vão ficar na grande tribulação vão sofrer pela dor. Vão sofrer o caos na terra. O inferno na terra. Vão desejar a morte e não vão encontrar. Mas aqueles que se converteram, o Espírito Santo não está mais. Mas vão ter as testemunhas. A palavra continua sendo pregada. E as pessoas vão ter o livre arbítrio de ter arrependimento. O que Deus promete? Eu vou proteger até estes. Num local especial. Longe da serpente. Longe da serpente. Por isso que Apocalipse 7 fala que há uma multidão que ninguém é capaz de contar. Incontáveis. Vestidos de branco. Com palma nas mãos. E alguém pergunta. Da onde eles vieram? E alguém responde. Vieram da grande tribulação. Então haverão, sim, grandes conversões. Mas virão pelo pior dos caminhos. Chegarão a Deus pela dor e não pelo amor. Vá pelo caminho certo. Não paga para ver, não. Não paga para ver porque a coisa vai ficar bem feia. Então 42 meses das semanas de Daniel representa exatamente 1260 dias que equivale a meia semana. Uma semana, sete dias. Então somente recapitulando. Nós temos uma linha de tempo pautada pela Torá. Que é a contagem de tempo desde a data da criação de Adão. Que ocorreu, segundo o Torá, no dia 7 de outubro de 3761. Vai anotando no papel. Você montar o quebra-cabeça. Então a criação de Adão, segundo o Torá, começou no dia 7 de outubro de 3761. Ali começa o início do calendário judaico. Então, quer tirar prova disso? No ano 2023, a partir do dia 16 de setembro, o ano judaico vai estar no ano 5784. Você pega 5.784, subtrai de 2023. Tira 2023. Sabe qual ano que vai dar? 3.761. Que prova que esse calendário pela Torá está certo, ok? Temos uma data aí, ok? E por outra linha, nós temos o Talmud, que é uma coleção de livros sagrados, alguns herméticos secretos, onde há discussões rabínicas sobre a Torá. E a Kabbalah, que são ensinamentos secretos, rabínicos, passados oralmente, ou quando escritos, eles estão cifrados, codificados, para que qualquer pessoa que leia não entenda. Precisa ter um mestre para ensinar. Então o Torá é o Pentateuco, o Talmud, a coleção de livros sagrados para os judeus, com registro de discussões rabínicas sobre o Torá. E a Kabbalah, ou Kabbalah judaica, é um método esotérico, muito disciplinado, que vem de uma escola de pensamentos místicos judeus. Isso daí é muito hermético, não vai chegar ao seu conhecimento. Para entrar é bastante difícil. Na Irmandade eles ensinam todos os detalhes. E é um ensinamento sagrado. É um ensinamento que eles chamam de um grande segredo. Na verdade é uma coletânea de segredos, de domínios. Mas não vou entrar nesse mérito, nem posso entrar. É por isso que na maior parte do tempo, a Kabbalah foi transmitida de mestre para alunos, oralmente, estritamente selecionados e de altíssima confiança. Somente os de maior confiabilidade recebiam os ensinamentos. E quando foi passada para a escrita, os textos sempre foram propositalmente criptografados, misteriosos, enigmáticos, efeitos em parábolas, alusões obscurecidas. Para que somente o sábio entenda, para que somente através de um mestre você possa compreender. Entendeu? Você precisa de um mestre, né? Então, nesse caso, não adianta você conhecer, achar. Eu tenho Espírito Santo, se o Espírito Santo me revela. Não revela. Você precisa de um mestre para te ensinar. Tá? Então, eu não vou ensinar nada disso para vocês, que não vai adiantar nada. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Às vezes, muitas restrições eram impostas para estudar a Kabbalah. E poucos, somente poucos, seletos, são destinados a estudar a Kabbalah. Normalmente você é convidado, você não se convida. Assim é no satanismo também. Alguém fala para mim, fala, Daniel, satanismo, conheci um satanista que me convidou para entrar na Irmandade. Mentira. Fake. Ah, eu recebi na internet um convite para entrar na Irmandade. Fake. Eles te selecionam. Eles fazem cálculos numerológicos, kabbalísticos, astrológicos. Eles vão até você. Não adianta você bater na porta. Tudo que tem aí é fake, né? É papa mosca, né? A sociedade secreta, ela é discreta. E por isso que ela chama de secreta, porque ela não aparece. Ela não aparece na internet. Ela não vem perto de você. E aí, meu? É o seguinte. Você quer entrar? Não tem esse tipo de coisa, não. Tá bom? Eles vão atrás de você. Eles te acham, né? Então, passar esses ensinamentos é bastante perigoso ao professor. É muita responsabilidade ao professor ensinar isso, porque ele está dando poder a um aluno. E grande responsabilidade ao aluno também que recebe. E ambos correm risco se alguma coisa acontecer errada ou se for mal utilizada, tá bom? Então, isso, a Kabbalah judaica foi incorporada também ao satanismo, aos cálculos numerológicos satânicos, né? Então, de fato, existem segredos da alta magia que não vão ser revelados a todos. E eu estou mostrando aqui para vocês um verniz para que vocês compreendam por que eles escolheram o ano 2023, tá bom? Segundo, então, os cálculos da Kabbalah, do Talmud, o mundo, na verdade, ele vai iniciar com vida orgânica, com vida orgânica, no ano 9.977. Guardou, hein? 9.977, o mundo é criado com vida orgânica. E o mundo teria 12 mil anos. Por que 12 mil anos? Porque 12 é um número muito representativo na Bíblia, né? Os 12 apóstolos, 12 tribos, 12 pedras sacerdotais, 12 pedras que adornam as cidades santas, 12 cestos, quando Jesus faz a multiplicação dos pães. O número 12, ele é muito representativo. Então, 12 mil anos. Curiosamente, você pegar 12 mil e diminuir, 12 mil menos 2023, perdão, 12 mil menos a data que começou a vida orgânica na Terra, segundo a Kabbalah, 9.977. Então, você pega 12 mil menos 9.977. Sabe qual é o produto dessa equação, dessa subtração? Ano 2023. Está vendo como os números se fecham? Os números se encaixam. É por isso que eles escolheram essa data. Vamos chegar mais perto ainda. Nós estamos começando a entrar num terreno mais místico, né? Lembrando que também esses 12 mil anos, ah, um dia para Deus é como mil anos, mil anos é como um dia. Eu poderia dizer, de maneira mais equilibrada, mais sensata, que esses dias, né, podem ter sido... Nós não falamos qual a contagem de tempo desses dias. Não é mensurado qual é o fator que determina o marco temporal desses dias. Eu creio que esses dias poderiam ser eras, como nós já falamos no vídeo anterior. Podem ter sido eras, né? Então, por essa contagem de tempo, de eras, né, Adão, né, ele vai ter início, ele chega na Terra. Não é o data da criação, tá bom? Lembra que ele foi expulso do paraíso? Ele já existia antes de entrar na Terra, de ser expulso. Quando ele chega na Terra, Adão e Eva vão gerar Abel e Caim, né? Quando eles chegam na Terra, geram Abel e Caim. Não conta Abel e Caim. Vai contar, segundo a tradição judaica, quando Adão tem 130 anos de idade, onde ele vai gerar sete. E sete vai expandir a descendência de Adão, conhecida como filhos de Deus. Já falei que eu tenho uma outra interpretação sobre isso, tá em raço do oculto. Porém, eu quero me pautar aqui na interpretação judaica, porque é ela que vai nortear os nossos números e os cálculos, que também norteia o satanismo, tá bom? Então, Adão, ele gera sete no ano 3977. Se você somar mais 2023, então ele gerou sete. A partir da contagem de que ele gerou sete aos 130 anos, no ano 3977, mais 2023, nós chegamos a quanto? Seis mil anos, né? Então, nós já dissemos que seis mil era um número que os judeus acreditam que o mundo vai terminar. Ou então, uma época que o Messias deles vai chegar. Eles também acreditam nisso, que é a data que o Messias vai chegar, o Messias judaico vai chegar. Ou seria o anticristo? Pense a respeito, né? Eu, inclusive, Paulo, os apóstolos, Barnabé, eles acreditavam também que o mundo iria até seis mil anos. Também acreditavam nisso. Você já deve ter ouvido falar nessa teologia. Então, desde a criação de sete, desde o nascimento de sete, mais 2023, vai dar exatamente seis mil anos. Mas, peraí, Daniel, tem um erro aqui. Nós estamos no calendário judaico, cinco mil setecentos e oitenta e quatro no ano 2023. Não estamos no ano seis mil. Tem uma diferença, tem algo errado aí, tem alguma coisa errada aí. Logo, essa diferença tem que ser observada. Adão vai aparecer na Terra, então, com zero anos, tá? Mesmo ele foi criado no paraíso, ele aparece na Terra já adulto, mas a contagem de tempo da criação dele vai partir do zero, porque vai contar com cento e trinta anos, ele vai ter sete. A partir do momento que ele entra na Terra, pautado na contagem de tempo terrena, terrestre, tá bom? Então, se nós contarmos até cento e trinta anos, né, a idade de Adão, do marco zero, que ele chegou na Terra até os cento e trinta anos, onde ele gera sete, né, nós vamos chegar num período que Adão foi exposto ao paraíso e chegou na Terra no ano aproximadamente. Se em três mil novecentos e setenta e sete ele tinha cento e trinta anos, quando ele teria, quando ele foi expulso do paraíso e chegou na Terra na nossa contagem de tempo? Ele teria três mil novecentos e setenta e sete menos cento e trinta anos, não é? Pra gente chegar no cálculo de quando ele chegou na Terra. E nós chegaríamos ao ano três mil oitocentos e quarenta e sete. Então, Adão, ao ser expulso do paraíso, né, juntamente com Eva, ele já estava com Eva, inclusive geraram Caim e Abel depois da expulsão do paraíso. Veja que aqui não é o marco da criação, tá? Mas é o marco que ele entra na Terra, ele foi criado no paraíso, ele entra na Terra. Então, ele entrou na Terra com uma idade aproximada, se a gente calcular que com cento e trinta anos ele teve sete, ele chegou aqui no ano três mil oitocentos e quarenta e sete antes de Cristo, né? Mas do outro lado do calendário, no calendário que a gente viu judaico, onde começa a contagem de tempo do calendário judaico, eles acreditam que a criação de Adão ocorreu no ano três mil setecentos e sessenta e um, né? Qual é a diferença entre esses dois calendários? Então, se a gente pegar três mil oitocentos e quarenta e sete, data que Adão, depois expulso do paraíso, chega na Terra, entenderam? Ele foi criado no paraíso, não na Terra, ok? Três mil oitocentos e quarenta e sete, né? Menos três mil setecentos e sessenta e um, que é a data que os judeus começam a contar o calendário que eles supõem a data da criação de Adão, que vai chegar no ano cinco mil setecentos e oitenta e quatro, no ano dois mil e vinte e três. Nós vamos ter aqui uma diferença de oitenta e seis anos. Da onde é que a gente tira essa diferença? Agora nós vamos entrar na Kabbalah, na numerologia kabbalística, tá bom? Lembrando que nós estamos procurando aqui o marco zero, o marco da criação de Adão. Adão foi criado no paraíso, onde tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, lembram disso? Mas também tinha acesso à árvore da vida. Veja o vídeo A Sentença de Adão. Se tinha acesso à árvore da vida e Deus coloca um anjo para proteger o acesso à árvore da vida, é sinal que no paraíso ele tinha acesso à árvore da vida, né? Então é uma dimensão celestial. Adão é expulso do paraíso e cai na terra. Cai na terra. Então, enquanto Adão estava no paraíso, ele era imortal. O tempo não existia, o tempo não era contado, né? Então, ele não foi criado bebê. Pelas linhas judaicas, ele pode ter sido criado com cerca de 20 anos de idade, que era a idade que eles acreditavam que um judeu já era maduro. Maduro o suficiente para casar, para se alistar no exército, para oferecer sacrifícios. 20 anos de idade. Vamos supor que Adão foi criado com 20 anos. E ele esperou, aproximadamente, vamos dizer aí, que ele tinha responsabilidades, evidentemente, tinha várias responsabilidades, tomar conta, deu nome em cada animais, tal. O que ele esperou, Eva, até ele ter consciência, vai? Estamos numa área atemporal, tá bom? Nós estamos tentando contar o tempo, né? Fora do nosso tempo, pautado no nosso tempo. Tá entendendo a coisa, como é complicado? Então, pautado na Kabbalah judaica, eles chegam nessa conclusão de contagem de tempo, fora do nosso tempo, pautado no nosso tempo. Eles estão tentando calcular o tempo antes de Adão vir para a terra, no tempo que Adão esteve no paraíso. Por inferência, 20 anos, pautado no que está na Bíblia, tá? Em vários textos bíblicos ali, né? Eu vou apenas citar aqui, vai estar em números 1, 3, números 1, 8, êxodo 30, 14, tá bom? Só citando. E talvez ele tenha esperado Eva por 40 anos. E 40 anos é pouco, né? Porque ele viveu 930 anos. Então, 40 é pouco. Por que 40? 40 anos, Moisés fica no monte. 40 anos, Moisés fica no deserto. 40 dias, Jesus acaba... vai orar e jejuar no deserto. 40 dias, né? Eliseu, 40 dias e 40 noites, Eliseu passa no deserto até chegar no monte e falar com Deus. Então, o número 40, ele é muito expressivo para os judeus. Por isso, eles consideram 40 anos. Aí, o livro de apócrifo de Enoque diz que Adão e Eva conviveram juntos, depois que Eva foi criada, apenas 7 anos. Só que existem outros textos paralelos, apócrifos também, e livros mais secretos, mais herméticos, que dizem que Adão e Eva conviveram em perfeita harmonia por cerca de 26 anos, até cometerem a bobagem do pecado original e serem expulsos na terra. Então, se nós pegarmos 20 anos, idade suposta que Adão nasceu, né? Nasceu bebê, deixou um bebê no paraíso, com idade e com responsabilidade. Mais 40 anos de espera, até ele perceber a ausência da esposa, da necessidade de uma mulher. Mais 26 anos que ele passou junto com Eva. Nós vamos ter 86 anos. Exatamente a diferença aqui, né? A diferença que nós estamos procurando. Lembrando, não havia tempo no paraíso, Adão era imortal, atemporal, não se contava o tempo, o tempo não existia. Mas, aqui, pela Kabbalah, nós estamos contando o tempo antes do tempo, pautado em nosso tempo, tá? Vou repetir isso aí para que você entenda bem. Então, Adão chegaria aqui na terra expulso do paraíso com 86 anos, pautado no nosso tempo, no nossa forma de contar o tempo, no nosso calendário, ok? Uma vez que foi expulso do paraíso. E vai viver até 930 anos. Ou seja, se ele vive 930 anos e ele passou 86 anos no paraíso, é medíocre que ele ficou no paraíso, hein? Ele ficou cerca de 9,5% da sua existência no paraíso. A maior parte, ele não passou no paraíso. E quanto tempo será que você consegue ficar no paraíso? Quanto tempo você consegue ficar em santidade? Sem reclamar, sem murmurar, sem apontar o dedo, sem julgar, sem fofocar? Pois é. Aí ele chegou aqui, tem Caim, Abel e tudo mais. Se nós pegarmos, então, essa diferença de 3.847 menos 3.761, a diferença é 86 anos. Mas agora nós já sabemos de onde veio esses 86. Agora os calendários estão igualados. Logo no ano 5.784, pelo calendário judaico, que esse ano vai ocorrer em 2023, depois do dia 16 de setembro, nós vamos chegar à seguinte conclusão. 5.784 mais 86, que é o período que Adão chegou na terra expulso do paraíso. Mais 130 anos, que foi até a idade que ele viveu para gerar 7. E aí começa uma contagem de tempo a partir da descendência de Adão, da sua ascendência. Sabe quanto dá esse número? Ih, deu 6.000 de novo. Pelas duas contas, bateu 6.000. Então, no ano judaico, 5.784, que vai se cumprir no ano 2023, na verdade, nós vamos estar no ano 6.000 judaico. 6 dias, exatamente como os apóstolos anteriormente acreditavam, exatamente como os judeus acreditam, que inclusive poderá vir o Messias. Eu vou parar aqui e no próximo vídeo nós vamos falar um pouco mais sobre o que poderá acontecer e o que você deve estar preparado, caso aconteça, e quais serão as principais estratégias. Eu vou antecipar as principais. Se vier a acontecer, eu passo a fita completa e a gente vai passar junto. Vamos lutar juntos, vamos vencer juntos e vamos subir juntos. Para a honra do cordeiro e vergonha do inferno. Até o próximo vídeo, parte 4. Que Deus te abençoe e te guarde. Para a honra do cordeiro e vergonha do inferno.